Esse é o ponto G, ponto G Esse é o ponto G, menina, vem Esse é o ponto G, ponto G Esse é o ponto G, menina, vem Não vou namorar, vou comer tuas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarico Seus desejos, vou realizar Tô te fudendo como ninguém Nós dois fudendo como cê quiser Sua perna temendo, poder lhe dar Vou te fudendo como ninguém Vou te querendo como cê quiser Sua perna temendo, poder lhe dar Tipo o Dom Juan, quarto eu tiro É no seu sutiã, ela é minha fã Nós dois fudendo até de manhã Vem assim beber, seu que parceiro Esse é o ponto G, o pau vou bater Ficou de quartão que eu vou te cu Meter, 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 meter Pra que, vou inventar de namorar Me prender, se suas amigas quer me dar Desce pra mim bebel, que eu vou te levar pro céu Deixar suas pernas bamba, bunda na cara Esse é meu papel Vem assim beber, seu que fazer Esse é o ponto G, o pau vou bater Ficou de quartão que eu vou te cu Meter, 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 meter Tô te fudendo como ninguém Nós dois fudendo como cê quiser Sua perna temendo, odeio Nanananananananana Vou te fudendo como ninguém Vou te querendo como cê quiser Sua perna temendo, né, tu vai Nanananananananana Tá aí o cara que fode que é o puxeta E o psicológico da sua filha João Pereira, porra Com pique de putaria Não era isso que tu queria Não era isso que tu queria Chapeuzinho vermelho Cuidado com o DJ WS da igrejinha O lobo mau Esse é o ponto G, menina Vem